Há muitos anos que passo o bairro e já toquei em tanto lar É sempre igual quando os chico dizem, a volta nova hoje vai dançar Quando a experiência está criou a ginha, diz que não é bem assim A volta nova puxa rápido, ou a flor que se tira no jardim E quando chega a escola agar, eu vejo que tem razão A volta nova vai dançar logo, os mais vejo até a exaustão Venha 50, 60, 70, a volta agulenta, a volta agulenta Venha 50, 60, 70, a volta agulenta, agulenta se encarar Venha 50, 60, 70, a volta agulenta, agulenta se encarar A volta agulenta, a volta agulenta É dançada, tem mais não, ai aguenta o coração Agulenta, agulenta, agulenta É dançada, tem mais não, ai aguenta o coração Agulenta, agulenta, agulenta Agulenta, 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 agulenta